Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Obtenha vantagens com o controle. Caralho, meu amigo. Caralho, meu amigo. Meu irmão. Tomou uma balita, hein? Espadita na mão. Ué. Ué. Nossa, fiquei totalmente perdido aqui. Totalmente perdido, cara. Hum, esse cara de sniper tá chato pra porra, mano. O cara tá cravado, ó. O cara não sai. Eu vou ter que ir lá buscar ele, velho. Aqui, ó. Ou não. Ou não. Ou não. Caralho, amigo. Aí eu errei tudo que tinha pra errar. Agora eu vou acertar, quer ver? Não. Os caras nem morreram aqui, ó. Por que que eu spawnei aqui? Morreu sim. Vambora. Ataque de dispersão inimigo. What? What? Caramba. Eu tô errando uns tiros que eu não tô acreditando, velho. Ó, se liga no tiro que eu vou acertar nesse cara agora. Nenhum, porque mataram ele. Mas eu ia acertar um tiro muito foda, mano. Esse cara é chato. Opa. Opa, que pariu, mano. Vem, vem. Vem. Me parece que não tem ninguém ali, rapaz Roubaram minha kill Sem problemas Sem problemas, meu querido Sem problemas É os boludo, mano Agora que eu fui ver Vem aqui, galera Porra Nossa, teammate Aí não viajou pouco, não Viajou foi muito, mano O inimigo aqui e os caras brisando Vou te falar, viu Vou te falar, viu, velho Ó, tem dois loucos aqui Três Os boludo estão putasso, galera Atira mais, vai me acertar mesmo Porra nenhuma que vai acertar, mano Vem aqui Nossa, essa faca vai muito longe, velho Essa katana Anin Aí trolou, viu Estunou, cegou Vai, manda o que mais? Mais uma stun, né? Que delícia, cara Esses boludo estão como? Chato pra porra Chato pra porra Venho aí Você não quer? Não quer mandar uma stun em mim? Você não quer me stunar, caralho? Vai estar geral lá de novo Vamos dar aquela flunk AIDS Não deu Mano, vou acertar uma bala nesse cara, velho De longe mesmo Não, não vou acertar Os caras estão muito cravados, velho Olha essa porra, mano Meu Deus do céu Mano Eu nunca vi tanta stun de uma vez, velho Nunca vi isso, mano Vai, dá licença Dá licença Dá licença Mais um Mais um aqui, por favor Não Não Não, não, não Voltaram pra lá já, velho Mano, os caras não saem daqui não, velho Os caras não saem dessa porra não, velho O que o cara tá fazendo ali, mano? Entendendo nada Não tô entendendo Passa alguém aqui, por favor Tá faltando espada Tá faltando espada nessa Nessa gameplay Tá faltando faca Os caras estão lá de novo, ó Vem 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 Vem, filha da puta Vem, filha da puta Ai, caralho Ai, caralho O hitmark Ele quebra o coração das pessoas Você dá um hitmark desse Chega, escorre a lágrima Te avistaram Te avistaram mesmo Mas não vai adiantar Pode me avistar Olha da puta Tá camperando ali Então vai morrer Mano, os boludos estão on fire hoje, velho Você tá maluco Vou até dar a volta aqui, ó Esse trick que é bom Eu não peguei nenhum Mas não tem problema Ó, o cara aqui Ó, o cara aqui Nossa senhora Mano, eu vou falar um negócio pra vocês Eu vi a roupa preta ali Eu não achei que era um cara, não Ó, vamos esperar esse aqui Bora Fala aí, meu boludão preferido Tá gostosinho? Tá feliz? Esse aqui vai... Ai, que delícia Nossa, que gostoso, mano Fala Meu consagrado Vem mais, vem mais, vem mais Vem mais, vem mais Vem aqui, você Uh, pulou na hora Vem aqui, safado Foda-se Não deu, não deu Aquele ali não deu, galera Agora os caras estão numa camperagem monstra ali, ó Agora... Ixi, aí Mano, esse cara da roupa preta eu não enxergo Que porra é essa, velho Eu não vejo esse cara não, mano Será que os caras largaram mão de subir ali ou não? Porra nenhuma, né? Nico Tome Aquela varadinha gostosa, safado Ó, vai subir aqui Pode vir Pode vir, tem ninguém vendo você, não Nossa, não é possível Não é possível Fica os caras muito louco, velho Na moral, os caras são muito tryhard, cara Olha lá Puta que páreo Manito, manito Pare, manito Por favor, manito Manito Por favor Pare, pare What the fuck? Não diz, cara, saiu Caralho Os caras estão evaporando aqui, velho Nossa, você tá maluco Venha Manito, manito Ai, que delícia Ai, que gostoso Aquela humilhação Aquela belíssima humilhação É, fodeu O cara pegou o bagulho também Estunando não, galera Estunando é sacanagem Estunou, não tem mãe Vou estunar também, quer ver? Valeu, boludo Valeu, boludo Mais um Os caras estão aqui em cima É, aí eu trollei, viu? Trollei com esse cara aqui Esse aqui dava pra ter levado Easy peasy Lemon squeeze Ó É É isso aí, galera Gameplay peladinho mesmo Gameplay peladinho é o que rola É o que tem pra hoje Se você gostou, dá um like Não esquece de se inscrever E tamo junto Valeu Valeu E fui É bala nos boludo, homem Tchau Tchau